Doutor Marcelo, o que vai mudar agora a implantação desta sala no AGB? Bom, agora a gente tem um lugar para organizar o atendimento. É uma equipe especializada, tanto a equipe de enfermagem, de bioterapia, de técnico de enfermagem, os patronistas, a equipe de neurologia, as pessoas acostumadas a lidar com o AVC. Então, com isso, a gente diminui a mortalidade dos pacientes, diminui o tempo de internação e diminui também as sequelas dos pacientes. A ideia também é reduzir o fluxo do hospital? Isso é uma consequência. A ideia é promover o atendimento adequado, que é uma linha de cuidados do Ministério da Saúde, não é uma invenção do hospital, não é uma invenção do programa do Ministério da Saúde de linha de cuidados do AVC. consequentemente, reduz a alocação do hospital. E aqui elas têm um cuidado especial, é como se fosse uma UTI. Isso, é como se fosse uma UTI voltada para o atendimento desses pacientes. Aqui elas têm todos os aparelhos de uma UTI. Tem, tem ventilador, tem monitor, tem a fisioterapia, tem a fome, tem a nutrição, tem o serviço social, tem os técnicos, tem tudo, tudo que tem uma UTI a gente tem.